Parabéns a você desta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Este é o bolinho da minha canita É a minha canita Com quem será, com quem será, com quem será que a Mary vai casar Vai depender, fez um aninho Este fez um aninho Sopra, sopra Sopra Ela vai começar a comer isto Ah, linda Olha aqui, olha para isto Quem é de quem é o primeiro pedaço do bolo De quem é o primeiro pedaço do bolo É da Mary É só da Mary Não dá para ninguém Onde a Doninha, aqui a avó, vai para o Tirito Minha canita não consegue comer Minha canita Isso Isso Agora vem, vem para você comer Aê Minha linda Agora nem liga mais para o chapéu Está tão escuro aqui Eu ponho o viaristo para a Dona dela Não, põe aqui um vídeo Faz um vídeo Está muito escuro aqui Não consigo Ibrahima Cadê a luz? Faz um vídeo Faz um vídeo A luz está fundida Deixa-me enviar isto para a Dona Vai lá Linda Linda Faz aqui um vídeo Dá lá a comer Faz lá Ah Então assim Porque eu não tenho aqui O meu vídeo Não tem aqui Luz Ponto Linda Que bom Luciano Padrinho Padrinho Já ganhei o nível padrinho Padrinho O Ibrahima Sim O padrinho Pronto Padrinho Muito bom Muito bom Ela está a tirar aquilo Não pode ser Ela está a tirar aquilo Aqui Ali papinha Ela quer saber de comer Eita papinha Muito linda Ah que bom Muito linda Isso sim é querida Eita minha querida Ah que bom Um aninho Um aninho Onde está a vela Quantos aniversários Vai ter agora Eu aninho Vamos comemorar todos Sim senhor Ah os balões Atenção Balões Sim Que linda Pronto Ah meu Deus Pronto Pronto